Boa noite, boa noite, amigos do pedal, você que pedala de todo o Brasil, aqui é Marcos Vila, estou aqui na cidade de São Bernardo do Campo, ABC Paulista, estado de São Paulo, e já já meia-noite 5, meia-noite 10, estarei partindo para mais uma viagem e dessa vez eu escolhi a cidade de Taubaté, região do Vale do Paraíba, enfim, a mochila já está pronta com suco, lanche e frutas, duas câmeras reserva e uma bomba de ar. E é isso aí, galera, já 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 estarei na estrada. Vou pegar aqui uma água congelada. Essa água aqui congelada vai ajudar muito no calor na estrada, né? Meus pisca, meus LED, meu farol, tudo carregado, fica bem visível na estrada. Acendei a luz lá do quintal. Bem, a rua está deserta, não tem ninguém, isso é muito bom. Saindo daqui a meia-noite 5, meia-noite 10, com tranquilidade, sem gente para ficar besbilhotando. E espero fazer uma ótima viagem aí e desejo a todos vocês um ótimo sábado. Que todos vocês que vão pedalar, que pedalem com segurança e sempre com máscara, tá bom, galera? Valeu, 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 valeu e estamos aí na estrada.